Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula com Jacandra Barbosa. Você está no canal do Instituto Sinapses ou no canal de Jacandra Barbosa. Em qualquer um desses canais você tem acesso a diversos cursos online sobre psicopedagogia, psicanálise e diversas áreas da educação especial. Um grande, é um imenso prazer estarmos com vocês mais uma vez com mais um tema sobre psicopedagogia, trazendo informação, compartilhando experiência, deixando dicas. É sempre um imenso prazer você que acessa o nosso canal, que curte a nossa fanpage, que se inscreve, você quer receber, quer ficar atualizado, gostou de um outro vídeo, quer ver mais? Então, se inscreve nesse canal, no nosso canal no YouTube, porque aí o próprio YouTube vai estar sempre mandando pra você, no seu e-mail, cada nova postagem de um novo vídeo, tá? Um novo curso, tá lançando um curso, tá lançando mais alguma coisa, a gente tá sempre levando pra vocês novidades, tá? Mais sobre psicopedagogia, dicas de site, tá? Você pode acessar o nosso site, todos os nossos sites a gente deixa nas descrições dos nossos vídeos. Jacandra Barbosa, .com.br, grupo psicopedagogia.com.br, o site do Sindicato de Psicopedagogia, sindipsicopedagogo.com.br, nós temos o Cadastro Nacional de Psicopedagogo Sindicalizado, que é o Cadicimpe.org.br, e você pode também estar acessando na nossa homepage, o nosso Twitter, nosso Instagram, segue lá, gente, a gente tá sempre dando dicas de educação, sempre dicas de empreendedorismo na psicopedagogia. É sempre um grande prazer estar trazendo uma nova temática pra vocês. Os nossos vídeos estão sempre muito acessados, nós agradecemos aos professores dos cursos de pós, que estão sempre levando os nossos cursos para os alunos de vocês. Eu deixo a você um grande abraço. E você que é aluno, quem está hoje aqui, você está, recebe os nossos aplausos, ó, parabéns por estar pesquisando, por estar estudando, por estar se capacitando. E você fez psicopedagogia há muito tempo e, de repente, bateu nesse vídeo, bateu nesse curso? Parabéns pra você também. Significa que você não está acomodado, você está buscando, correndo atrás de capacitação e está no lugar certo. É aqui as melhores capacitações sobre psicopedagogia. Você, junto conosco, você vai aprender muito sobre psicopedagogia e eu aprendo com você quando você me dar essa devolutiva. Eu fico muito feliz quando eu recebo por e-mail, jassandrabarbosa.com ou pelo nosso WhatsApp, 869-9822-4888. Deixo tudo nas descrições. Quando você manda uma mensagem, eu recebo muitas mensagens de carinho, eu recebo perguntas, eu recebo sugestões de tema da psicopedagogia. Então, estou sempre também tentando dar essa devolutiva pra vocês. É que nem diz a minha terra, Piauí, senão eu fico encabulado de perguntar. E, pelo contrário, é uma satisfação minha atendê-los. Eu sinto um imenso carinho por todos os lugares que a gente tem viajado. Você encontra a nossa agenda de cursos presenciais, temos viajado bastante, né? Agora, no segundo semestre, a gente vai estar em Salvador, a gente vai estar em Belo Horizonte, Brasília, Rio Grande do Sul. A gente tem viajado muito, né? E dezembro, Belém, que a gente já esteve em Belém esse ano, vamos estar novamente, né? Muitos cursos. E na cidade de Terezinha, você faz os nossos cursos presencialmente no Instituto Sinapses. Então, bora deixar de conversar e bora estudar, né? Que tema a gente trouxe hoje? Deixa eu compartilhar pra vocês a nossa tela. Hoje a gente trouxe a última etapa dessa série de cursos que nós estamos tendo sobre os instrumentos do DIP. O que é isso, Jossandra? DIP? Você tá ouvindo isso pela primeira vez? Vou te explicar. O DIP é como eu chamo o diagnóstico psicopedagógico, porque eu sou íntima. Convido você pra ser íntima também, tá bom? Vem ser íntimo, tá? Psicopedagógico, a gente tem que ser íntimo, né? Diagnóstico psicopedagógico, quantas vezes eu repito isso? Eu não tenho noção de quantas vezes. E quantas vezes eu digito isso? Então, foi uma forma que nós encontramos de fazer com que fique mais prático e mais rápido. Então, nós chamamos o diagnóstico psicopedagógico de DIP e o projeto de intervenção psicopedagógica de PIP. Porque é o mais fácil pra gente se comunicar, tá bom? Nós tivemos uma série de aulas, essa é a quinta aula sobre os instrumentos do DIP. Como assim? É um curso de diagnóstico, um curso de DIP? Isso mesmo, tá? É um curso de diagnóstico, hoje a gente dá o curso diferente do curso que faz os instrumentos. Por quê? Porque a psicopedagoga precisa compreender as duas coisas. Você precisa compreender o que é o diagnóstico, o que são os instrumentos do diagnóstico. O objetivo do diagnóstico, como fazer o diagnóstico, como planejar o seu diagnóstico. O diagnóstico, os tipos de diagnóstico, porque hoje nós não temos mais o diagnóstico, né? A gente tem classificado isso. Então, no começo desse curso, você volta nos nossos canais. A gente sempre coloca aqui, ó, o link, eu não sei se é aqui desse lado, se é aqui desse lado, né? Mas aparece os links que você pode, vai, clica no curso anterior, porque é interessante você ver a sequência de curso. Ah, mas esse tá legal, mas pode ser como esse. É o final? É o quinto? Se você não assistiu o 1, 2, 3, 4, esse vai meio que parecer como se estivesse faltando muita coisa. Não é uma coisa, não. Muita coisa. Stand by, vai lá, clica no 1, tá? No estudo 1 desse curso, que é o curso de instrumentos. Instrumentos, você procura a aula 1. E aí vai lá, que a gente teve a aula 1, que foi provas operatórias. A aula 2 foi provas projetivas. A aula 3 foram os instrumentos que a gente faz de leitura, os testes de leitura escrita, né? E aritmética. E a aula 4 foi os instrumentos que a gente faz de memória, de concentração, de atenção, de cognição. Outros testes que a gente pode estar pedindo, como o processamento auditivo e outros neuropsicológicos, que a gente pode solicitar. Essa é a conclusão. A gente traz aqui a matriz diagnóstica. Como é que a gente vai montar o nosso... Depois que eu estudei, eu já sei o que é diagnóstico, eu já tô atuando, eu não tô atuando, mas eu preciso conhecer. Você também, que tá chegando pela primeira vez, deve compreender que dentro da minha análise psicopedagógica, não há divisão clínico-institucional. Então a nossa matriz que nós vamos apresentar, ela é a mesma matriz pra você usar pra qualquer local de trabalho. Quem vai organizar essa matriz, quem vai adaptar, quem vai readaptar, depende do que você deseja pro local de trabalho que você deseja. Tá bom? Vamos lá, a prática. A gente trouxe aqui alguns casos pros nossos alunos, tá? Caso Luiz Henriquez, tá? O Lucas tem 7 anos e a queixa que o Lucas tá vindo é dificuldade de leitura escrita. Lembram que eu falei numa videoaula passada que aí de 70 a 80, se brincar, 90% do trabalho do psicopedagogo são dificuldades de leitura escrita. A faixa etária que o psicopedagogo mais trabalha, qual é? É entre os 5 anos até os 12 anos, tá? Então, por quê? Porque são nessa faixa etária que estão os maiores e os piores e mais intensos problemas de dificuldade de leitura escrita. Vai lá, chegou esse cliente, esse cliente precisa de um atendimento. Esse cliente, eu vou montar a minha matriz. Como é que eu vou atendê-lo? Aqui chegou a hora da gente praticar tudo o que aprendemos no curso de diagnóstico. Então, eu chamo matriz a construção do meu modelo de avaliação. Tá, Sandra? Mas não existe um modelo padrão? Não existe um modelo único? Claro que não. Matriz diagnóstica, quem monta é o psicopedagogo. É você, psicopedagogo, que vai montar a sua matriz diagnóstica de acordo com o que você necessita. Cada cliente exige uma matriz diagnóstica diferente. São pessoas diferentes que vão participar de um atendimento diferente com situações, por mais que parecidas, porque um Lucas, qualquer, com sete anos, qualquer e com dificuldade de leitura é encontro em qualquer lugar do planeta, certo? Então, esse atendimento, por mais que ele tenha as mesmas parecidas, queixas parecidas, idade parecida, nomes parecidos, eu vou montar uma matriz diferenciada. Então, tá aqui o nosso modelo de matriz. Mas, atualmente, ele tem entendido para quanto menos sessões de avaliação, melhor. Por quê? Quando a Lice Fernandes escreveu os idiomas do aprendente, e isso na década de 80, ela vai finalizar a parte dos livros dela na década de 90, ela monta um modelo, que é um modelo para se contrapor com o modelo que ela tinha antes. Que era um modelo longo de diagnóstico, e que as pessoas tinham, os psicopedagogos na Argentina, um modelo argentino, que foi adaptado para o Brasil na década de 90. Os livros de diagnóstico que seguiram a tendência de Lice Fernandes, e juntaram a tendência da epistemologia convergente, que eles fizeram só uma junção, alguns colocaram o EOCA primeiro, outros colocaram o EOCA depois, anamnese primeiro, anamnese depois. Então, fizeram uma adaptação de Alice Fernandes com epistemologia convergente. Então, hoje a gente tem uma outra sociedade, a sociedade do século XXI, as pessoas têm menos tempo, necessidade de maiores resultados. Então, não posso ter também um diagnóstico que seja longo, muitos profissionais vivem financeiramente também dos atendimentos, para vender sessões, pacotes de preços muito longos, os clientes reclamam porque não conseguem pagar, até porque o que é psicopedagogia para eles. Então, a gente, a própria sociedade, não reconhece que trabalho é esse. Se eu passar com esse cliente 10 sessões, 10 sessões dá mais de 2 meses. Se esse cliente vier uma vez por semana, por exemplo, ele vai passar mais de 2 meses andando para esse consultório, e depois de 2 meses é que o pai vai ouvir um talvez o que é que o seu filho vai ter, para ele talvez saber o que é que ele vai fazer. Então, a probabilidade dessa família é desistir do atendimento é muito maior. Pode ser que ela não pague, que ela não venda, que ela desista, inúmeros outros fatores. Então, hoje a gente está trazendo uma matriz diagnóstica cada vez menor para ser adequada. Outra questão é que ela precisa ser de acordo com o local. Nós temos, às vezes, psicopedagogos que atendem por plano de saúde, só tem 30 minutos, uma vez na semana. Outros locais, nós temos psicopedagogos que atendem com 40 minutos, uma vez por semana, mas é num centro de atendimento conjunto com outros profissionais. Nós temos psicopedagogos que trabalham a domicílio, e aí ele tem mais de uma hora, uma hora e meia, com aquela que ele aprendeu. Ou seja, essa matriz, ela é adaptada para a sua realidade de trabalho. Não existe um manual pronto que você vai pegar e aplicar ele à sua prática, de forma nenhuma. Você discorda dessa matriz, você acredita que tem que ter uma matriz diferente para o seu trabalho? Você monta, ela é válida, é o seu trabalho. O que você precisa compreender é seguir as orientações psicopedagógicas. você tem que ter uma abordagem, um enquadramento, uma busca pelas causas, uma compreensão dessas causas, porque na busca do que são a causa, do que está, do problema, você vai levantar hipóteses. Levantando essas hipóteses, você vai conseguir compreendê-las. Compreendendo, você vai chegar a resultados. Chegando a resultados, você vai orientar esses pais para o resultado. Então, esse é o trabalho do psicopedagogo. Chegando a orientação do seu trabalho, você vai sugerir a essa família qual seria os próximos caminhos do seu atendimento e de mais outros atendimentos com outros profissionais. isso seria o psicopedagogo terapeuta que trabalha voltado para a terapia das aprendizagens. Você é um psicopedagogo que trabalha dentro de uma escola, pode fazer uma matriz diagnóstica? Sim. Você pode fazer uma matriz diagnóstica da sala de alfabetização, da sala do terceiro ano. Você pode fazer dos alunos dessa matriz diagnóstica da sala de alfabetização do primeiro ano. Você tira ali o percentual de alunos que estão com dificuldade de aprendizagem, faz uma nova matriz diagnóstica daqueles alunos até filtrar nos alunos que você pode apresentar um transtorno de aprendizagem, um transtorno de comportamento, um transtorno de personalidade, alguma coisa do qual você vai fazer as orientações necessárias para as devidas intervenções. Seja essa intervenção terapêutica dentro de um outro espaço que você vai encaminhar, seja as intervenções terapêuticas dentro do espaço que você trabalha, que você pode estar ali intervindo, ou as intervenções institucionais, junto com a coordenação, junto com a direção, junto com as outras pessoas que trabalham dentro daquele ambiente. Feita com uma empresa, você pode fazer uma matriz diagnóstica psicopedagógica das pessoas que trabalham dentro daquela empresa, e aí você vai medir a produtividade dessas pessoas, como elas estão trabalhando, o nível de satisfação, e avaliar se são as dificuldades de aprendizagem que elas estão necessitando de intervenção. Passaria horas dando exemplo de como você aplicar a matriz diagnóstica dentro do seu trabalho psicopedagógico, dentro de um hospital, de uma brinquedoteca, em todos os ambientes. Vamos lá para a nossa primeira... Vamos voltar para o Lucas. Vamos focar no Lucas. Vamos lá. Na primeira sessão, nós teríamos aí a avaliação situacional com a entrevista familiar. Então, eu defendo que na primeira sessão não seja utilizado o DEOC. Nós sabemos que na psicopedagogia existe um trabalho realizado pelo professor Jorge Vizca, onde ele vai ter um estudo falando sobre a EOCA. O que é a EOCA? Entrevista Centrada Operativa Centrada na Aprendizade. Onde você traz material pedagógico, você senta com o aprendente e você vai pedir para que ele mostre o que ele sabe fazer, como é que ele faz, e você vai observar. Hoje, eu percebo dentro da minha prática que com alguns aprendentes isso funciona bem, principalmente com os adolescentes e os adultos. Com as crianças, a abordagem psicanalítica, a abordagem vincular, proposta pela Alice Fernandes, proposta na chamada, proposta por outros autores, e também proposta por mim, ela tem mais resultado. a gente consegue primeiro fazer o enquadramento da criança através da relação que ela vai ter com o espaço físico que ela vai ser atendida e com você, terapeuta. Depois, é que você vai entrar dentro dos técnicos e dos instrumentos que você vai utilizar com ela. Só que, na abordagem da epistemologia convergente, o Jorge Vizca disse, ele fez uma reflexão e ele, do ponto de vista dele, ele dizia que se você escutar primeiro a sua família, você vai ficar contaminado de informações, você não vai olhar o aprendente de forma neutra, você vai estar sempre envolvido a achar o machismo, de achar que ele tem aquilo que as pessoas já te disseram. A gente traz isso para a nossa realidade, isso é bem mais complexo. Trazer esse aprendente diretamente para você, sem ter uma conversa antecipada, também é um andar nas escuras. E aí, você não precisa se contaminar com aquilo que você diz, isso é escuta clínica. Você vai escutar essas pessoas. E a gente tem dois vídeos importantes sobre isso, né? A gente tem um vídeo sobre análise do discurso e a gente tem um vídeo sobre anamnese, que são vídeos diferentes mostrando a importância disso, tá? Deixa eu só esqueci de baixar o telefone. E são vídeos diferentes que são muito importantes, você pode estar ou depois estudando um pouco sobre isso, sobre a escuta clínica, sobre você, o discurso do outro. Então, você precisa primeiro ter atenção sobre o que está sendo falado. para você ter uma... que instrumentos você vai montar, quais instrumentos você vai utilizar, que matriz diagnóstica é essa que você vai propor para essa pessoa. Quantas sessões você vai fazer, o que você vai fazer a partir daí. E aí você vai para a segunda sessão. Ainda na primeira, você pode ou não conhecer o apremente, né? Isso depende da idade, depende da disponibilidade. Na segunda sessão, a gente propõe, nós vimos aí, a caixa lúdica e a EOCA. porque a ordem altera os fatores, Jossandra, na mim sim. Na minha perspectiva e muito. Na ordem, é feito caixa lúdica. Ou esse caixa lúdica, ele pode ser substituído pelo lúdico. Só lúdico. Se você não tem uma caixa lúdica ou você ofereceu a caixa lúdica e mesmo assim a pessoa não quis brincar com a caixa lúdica, você pode estar utilizando o brincar livre, a música, o jogo, a conversa, o teatro, um jogo como eu mostrei na aula passada, o conversinha. E diversas outras formas que você vai utilizando. O lúdico pra poder chegar no foco. E eu sempre estou repetindo isso nos cursos. Nós somos terapeutas da aprendizagem. Ninguém chega querendo falar das suas dificuldades. que tem dificuldade de falar sobre as suas dificuldades. Chega falando, não. Ele chega com vergonha, ele chega com timidez, né? E ele, às vezes, ele chega rudeando pra poder chegar no ponto. Até porque o adulto é mais difícil ainda ele reconhecer as suas dificuldades de aprendizagem. E a criança, a gente atende criança que vem do reforço, a criança que já vem dar isso, tem criança que vem fardada pro atendimento. Aí você chega, vai logo propor a EOCA pra ela, que é lápis, coleção, recortar, colar, escrever, pintar, nem sempre ela quer fazer isso, porque ela já acabou de fazer na escola. Então você tem que propor uma coisa diferente pra ela. Certo? Então por isso que eu proponho pra você, pra mim até uma forma de você quebrar os mecanismos de defesa. Você conversar primeiro sobre como foi o dia dela, quem é ela, o que ela tá fazendo. Você atende a domicílio, é o tempo de você conseguir fazer o enquadramento bem, porque às vezes ele vai tomar café, ele vai lanchar, ele vai comer, quer beber água. Então você primeiro tem que conseguir fazer o enquadramento dessa pessoa. E o lúdico é a melhor forma de fazer o enquadramento. Explicando pra essa pessoa como é o atendimento, o que você vai fazer, vai conversando, até ela se acalmar mais. Tem criança que chega muito eufórica, tem adulto que já chega apressado por causa de outra coisa, tem criança que chega chorando. Então se eu já propôr de cara o teste mais difícil, mais complicado, ou já lápis e caderno na mão, a minha resistência dessa pessoa pode sim ser muito maior. Então depois quebrei, consegui, já ter um resultado melhor com ela, aí eu vou pra Ioca. Eu deixo 20 minutinhos no final pra Ioca, que é centrado na aprendizagem. O que é Ioca? E a gente tem um vídeo só sobre Ioca. Você clica, vai lá, bota, vê no YouTube onde é que tá falando, só Ioca. nós vamos ter aí a terceira sessão. Eu já tenho um tempinho, já escutei essa família, já escutei quais são os problemas, se eu tive, eu nesse percurso aí, aí eu já solicitei um relatório da escola, aí eu vou investigar o cognitivo dela, tá? O que é o cognitivo? Vou usar o quê? Provas operatórias, teste de raciocínio, posso usar teste de memória, tá? Faço isso aí parte da minha sessão. Posso, com os adolescentes eu mostrei pra vocês o Hora do House, vocês podem estar usando cara a cara, diversos outros jogos, e pode jogar xadrez, jogar dama, jogar resta 1, de todo jogo que tenha raciocínio, tá? E aí, você pode, através das, ou aplicar as provas mesmo, e no vídeo de provas operatórias, você tá curioso pra ver, é, o que a gente discutiu no vídeo de provas operatórias, você vê que foi um vídeo, eu já tinha gravado outros vídeos sobre provas operatórias, mas esse ficou fantástico, né? As provas operatórias sobre uma perspectiva de reciclagem, sobre uma perspectiva do lúdico, nada daquela bolinha azul e vermelha, mas fazer isso de outra forma, né? Que outras formas nós temos pra usar o lúdico e usar as provas operatórias? Já tá mais adaptado, a pessoa já tá mais centrada na terapia, aí eu já faço os testes projetivos, já peço um paro ideal, já peço um desenho da família, um desenho da casa, da pessoa, desenho da escola, dos amiguinhos da escola, o meu ideal, o paro ideal, o dado rabisco, posso usar o teste das figuras, diversos testes projetivos, tá? Posso pedir pra ele brincar com uma família terapêutica, por aí vai. Na quarta sessão, eu vou usar, já posso usar aqui como sugestão, coloquei o mimo, coloquei o estróp, pra ser uma coisa mais divertida no começo da sessão, né? Mas eu já tô testando a memória, coloquei, depois que eu usei o mais divertido, aí eu vou, posso usar um TBE, posso usar um IA, porque eu tenho o quê? Sete anos, qual é a dificuldade? Leitura e escrita, então eu vou usar um teste de leitura e escrita, certo? Também poderia estar usando uma bateria de teste psicomotor do, do Vitor da Fonseca, tá? E aí eu ia pegar, fazer várias atividades, também poderia fazer de outra forma, poderia dançar uma música, como eu citei na aula passada, né? Vamos, coloca a Xuxa, coloca a Crescina Mel, não vai dançar, e pula, e tudo isso é psicomotor e é lúdico. Então, a gente aí, aí eu já tenho bastante informação pra fazer a anamnese. entre a terceira e a quarta questão, eu coloquei solicitação do relatório, você pede essa família pra trazer o material escolar, e você vai analisar esse material escolar, e com a anamnese, você já tem muita informação pra perguntar cara a cara, olho a olho, ok? E aí você pode ainda aplicar, tira, eu tenho 50 minutos da sessão, poderia fazer 30 minutos de anamnese e poderia aplicar mais alguma coisa pra uma criança ou fazer só a anamnese. Pronto, depois da quinta sessão, eu vou organizar tudo isso. O que é que aconteceu na caixa lúdica, o que é que aconteceu na EOC, o que é que aconteceu nas provas operatórias, nos jogos, nos testes projetivos, quando usou o memo, quando usou o TDE, quando usou o roteiro de bateria de psicomotor, com todas as informações da anamnese, aí eu sento com os pais e faço uma devolutiva. Posso fazer uma devolutiva com os pais, posso fazer uma devolutiva com a escola, tá? Vou propor pra esses pais um prognóstico, né, o que vai vir depois. Vou propor pra esses pais uma terapia, se houver necessidade, que tipo de terapia psicopedagógica, qual foi desses fatores a causa da dificuldade de aprendizagem. Foi no lúdico, foi na escola, né, é cognitivo, é da relação entre os professores, é a relação entre a escola e o aluno, é a relação entre a família e o aluno, e o aprendente, né, então eu vou dizer pra esses pais, quais foram a causa. Bem, eu não sei ainda qual foi a causa, então eu preciso ainda do encaminhamento do sono, preciso de um outro teste, preciso de uma outra prova, e aí eu faço os encaminhamentos. Ou eu, irmã, encaminho a terapia de intervenção, ou eu encaminho ainda pra um encaminhamento pra solicitação de um novo exame. Dentro do prognóstico, eu já explico isso aos pais, se eu vou esperar o retorno de um outro exame, esse dia, essa matriz diagnóstica, ela vai continuar, não é só que agora é incluído a matriz de intervenção. Ok? Vamos ver outro caso. Mostrar pra vocês aqui mais um caso. Vamos ver o caso da Bianca com dois amigos. Já foi encaminhada pro psicopedagogo com queixa de hiperatividade. Bem raro uma menina com essa queixa, né, a gente encontra mais queixa nos meninos. Botei meninas de propósito pra chamar atenção a isso, né? As meninas, elas, é menos frequente essa queixa nas meninas dessa idade. A gente tem mais frequência nos meninos. Mas pode acontecer. Sua Sandra, mas ela só tem dois aninhos. Ela pode passar pra uma avaliação psicopedagógica? Sim. A avaliação psicopedagógica, ela não é só uma busca por transtorno, não. Ok? Ela é também uma previsão. Existe hoje também muitos pais que botam os filhos numa série, mas querem que esses filhos, tipo, maternal. Na minha cidade, vou dar um exemplo da minha realidade. Na minha cidade, a gente tem maternal 1, maternal 2, maternal 3. Né? Maternal. Aí, o pai matricula no maternal 1. E aí, ele não tá contente com o maternal 1. E aí, ele vai e quer o maternal 2. Tá? E aí, ele vai e diz que bota a justiça, bota a escola na justiça, né? Eles fazem muito isso aqui, coloca na justiça e o pai pede uma avaliação psicopedagógica pra saber se aquela criança tem condição de ir pro maternal 2, né? Quem vai dizer isso? É uma avaliação psicopedagógica, que vai olhar a psicomotricidade, se essa criança vai se adaptar. não é só psicológico, porque ele não tem que ter só uma avaliação psicológica pra saber se emocionalmente ele vai avançar aquela série ou se ele vai acompanhar. Não, ele tem que ter coordenação motora, ele tem que ter relação vincular, ele tem que ter independência, situação de vidas diárias, várias outras coisas. Essa criança, mesmo bem pequenininha, pode passar por isso. No nosso estudo de caso aqui, a Bianca tá porque ela já está na escola, já estão reclamando dela, né? Já é aquela criança que o povo já tá louco, né? Não, ninguém aguenta, leva logo no psicopedagogo. Tá? A gente fez o que? Uma matriz. Olha que matriz curtinha. Ela é pequena, ela só tem dois anos. Então, essa família já tá unida pra ela estar no psicopedagogo, geralmente, porque o nível de estresse dessa família já tá muito. Essa idade pode ser que ela seja filha única, é a primeira, então essa família ainda tá inexperiente, não sabe como agir com ela. Montamos uma matriz diagnóstica, olha aí, com no máximo três sessões e uma quarta pra dada evolutiva. Tá? Uma avaliação situacional pra ouvir essa família, essa primeira sessão, vamos ouvir que problema é esse. Vamos ter uma segunda sessão, uma caixa lúdica, o brincar. O único instrumento, o único teste que vai ser usado aqui é o brincar. Você só vai usar o brincar, os brinquedos, a observação de como essa criança vai brincar, de como ela vai se comportar naquele ambiente. E aí você vai, o instrumento que você ainda poderia usar seria o estrofe, aquele metronique que eu mostrei pra vocês esse que mostra luzinhas, que vai fazendo, você pode, poderia brincar também aí, que tá dentro do lúdico, né, com o tablet, com o celular, mostrando cores, mostrando estímulos e diversas formas. E aí eu iria fazer uma devolutiva e propor um prognóstico, propor os encaminhamentos. Se eu percebo que essa criança realmente é hiperativa, que realmente pode ser aí um TDAH, alguma coisa, iria fazer o caminhamento aí pra o neuro-neuropediatra ou o psiquiatra infantil, né, acompanhar, até pra prevenir se essa criança não desenvolver ou a família aprender a como conviver. Seria importante, seria interessante antes de essa avaliação diagnóstica, com certeza, porque essa criança uma vez na semana poderia estar participando da avaliação, da intervenção psicopedagógica pra controlar, ver, descobrir a causa dessa hiperatividade, isso poderia ser uma ansiedade ou alguma coisa, poderia ser o comportamento dos pais sobre ela, né, e aí você encontra a solução, trata da causa e estabelece um novo equilíbrio. Tá? Vamos aqui pra mais um caso, a gente teria aqui o Daniel, como trabalhar o adolescente, tá? Muita gente tem dúvida como fazer um diagnóstico do adolescente. Trabalho do psicopedagogo é um só, gente, do jeito que a gente faz a avaliação da criança, faz do adulto, faz do adolescente, o que muda é a forma como montamos essa matriz e os instrumentos que a gente vai utilizar. Primeira sessão, ele tem 14 anos, eu poderia já começar com ele, você vê aí que eu não vou ter entrevista familiar. Às vezes, a gente tem uma primeira sessão, eu já tive, eu até tive a primeira sessão com os pais, mas eu não tô nem contando dentro dessa matriz essa sessão de escuta. Tô contando já do meu primeiro contato com o adolescente. Posso usar a Eoca? Posso, porque o adolescente responde bem a Eoca, né? Pode ser, isso depende, né? Tem uns que olham e não querem fazer nada. com o adolescente, eu sugiro que você use mecanismo primeiro pra conversar, pra conhecer, né? Use o jogo, o primeiro conversar e ouvir, né? Depois você parte pra os jogos, propor, porque ele precisa ser bem quadrado, ele precisa compreender bem o que que ele vai fazer ali, senão ele não vai te dar uma resposta positiva, não vai, ele não vai, ele pode manipular o resultado, ele pode responder só o que ele quer, ele pode usar inúmeros mecanismos de defesa, como o mentir, ou transferir, várias outras coisas, tá? A segunda sessão, aí você poderia trabalhar o baralhinho das emoções, que eu mostrei pra vocês na aula anterior, tá? Eu tenho fotos no meu Facebook mostrando algum desses baralhos que a gente utiliza, e trabalhar provas operatórias, né? Os adolescentes conseguem fazer as provas operatórias com bastante eles são com bastante interação, eles são mais adaptados para fazer as provas operatórias mais complexas. Então, né, eu já iria trabalhar os jogos e testes projetivos, poderia usar todos os metroniques com os adolescentes, tá? E utilizaria também alguns dos testes de atenção e concentração que nós estudamos na aula passada. Nesse percurso, já teria pedido à família um relatório escolar, ou já teria ido visitar a escola, tá? E pediria também a avaliação do material. Aqui na quarta sessão, já se é desse escolar, eu iria também dar uma olhada como é que está o nível de leitura, e aí eu poderia pedir pra ele ler o livro, poderia pedir uma revista, então, um adolescente de 14 anos teria que ter uma leitura que fosse agradável pra ele, hoje está muito na moda, o Minecraft, hoje está no livro do Resende, e os gibis nunca saem da moda, então, ler uma leitura que fosse do interesse dele, tá? Pedir pra produzir alguma coisa dessa leitura, da interpretação dessa leitura, ou seja, seria uma sessão toda voltada pro meu foco, que seria a avaliação de leitura dele, escrita, matemática, na quinta sessão iria sentar com os pais, né? Iria conversar com esses pais, fazer a anamnésia, os pais, os tios, os avós, as pessoas que a gente consegue trazer pra anamnésia. Daí, eu já tenho situações, avaliação do cognitivo, avaliação do projetivo, avaliação da atenção, já tenho avaliação da concentração, já tenho avaliação de leitura, escrita e matemática, já tenho a fala da família, já tenho tudo que eu preciso pra saber a causa. Pronto, vou fazer a devolutiva. Se ele é um adolescente, eu vou fazer com ele também, vou explicar pra ele o resultado. E vou fazer com a família, até porque eu tenho que negociar com o adolescente. O adolescente tem que querer as intervenções, se ele vinha forçado, se ele só vinha porque os pais querem, não tem resultado. Ele precisa compreender o que ele tá passando, o que ele vai fazer, ele tem que entender o que é o prognóstico das intervenções, e se ele precisa de encaminhamento, ele vai precisar compreender e confordar pra poder ir e fazer. Aqui a gente encerra, né, a discussão desse estudo de casa, dessa matriz, agradecendo a você por estar conosco neste curso, dizer pra você que é uma satisfação fazê-lo, estar discutindo com vocês, os nossos alunos vão receber esse material, também tem direito a download, vocês podem estar buscando material psicopedagógico na loja virtual do psicopedagogo, os visitantes do nosso canal querem esses slides, querem material, querem visitar, estejam sempre conosco, nós estamos sempre dando dica no grupo psicopedagogiano, sempre tem material pra fazer download, né, então, assim, é sempre uma satisfação novamente. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do curso, próxima aula, e como eu sempre gosto de dizer, a psicopedagogos. e como eu sempre sento, Obrigado.